Cachorro quente gourmet, sem sujar a panela e fica uma delícia! Em um recipiente coloque um pacote de módio de tomate, meia cebola picada, um tomate picado, cheiro verde a gosto, orégano, o tempero de sua preferência, sal a gosto, uma colher de ketchup e misture tudo! Pegue a salsicha e faça uma abertura no meio com uma faca, dessa forma aqui. Depois pegue a fatia de queijo, enrole e coloque na abertura que fizemos na salsicha e faça com as demais. Em uma travessa pequena, coloque o módio, ajuste e coloque as salsichas. O segredo é usar uma travessa menor, para que o módio envolva as salsichas e cozinhe bem. Leve ao forno a 200 graus por 15 minutos e está pronta a nossa salsicha gourmet, fácil de fazer e fica uma delícia! Aqui é o Adensina e me siga para mais receitas! Cachorro quente no palito Essa é novidade, hein? E fica uma delícia! Primeiro escalde as salsichas por 5 minutinhos. Depois, pegue uma fatia de queijo e envolva na salsicha. Pegue um palito de churrasco e espete na salsicha, dessa forma aqui. Faça com as demais e reserve. Em um recipiente, coloque um ovo, uma xícara de leite, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal e misture tudo. Agora, acrescente duas xícaras de farinha de trigo aos poucos e vá mexendo até a massa atingir esse ponto aqui. Aqui, acrescente o tempero de sua preferência. Eu usei lemon pepper. Passe a mistura para um copo longo e mergulhe a salsicha. Agora, passe na farinha panko e leve para fritar até dourar. E se necessário, quebre a ponta do palito para caber na frigideira. Aqui é o Adensina e me siga para mais receitas! Fricassé de salsicha feito em 15 minutos. Aqui é o Adensina e vamos para a receita. Corte um pacote de salsichas. Na panela, coloque um fio de azeite, uma cebola picada, as salsichas e refogue tudo. Por fim, acrescente cheiro verde a gosto e passe tudo para uma travessa. No liquidificador, coloque uma caixinha de creme de leite, uma latinha de milho verde, um potinho de requeijão e bata tudo. Despeje a mistura sobre as salsichas, coloque fatias de queijo mussarela e batata pagha por cima. Leve ao forno por 15 minutinhos para derreter o queijo e está pronto! Fica uma delícia! Vamos combinar que a carne está cara. Então, decidi adaptar uma receita usando salsicha. Na panela, coloque azeite para deixar a receita mais saudável. Uma cebola picada, quatro dentes de ágio picados, a salsicha e refogue. Coloque o tempero de sua preferência, sal a gosto, uma caixinha de creme de leite, um pote de requeijão, cheiro verde a gosto, misture e deixe até ferver. Desligue o fogo e está pronto o nosso estrogonofe de salsicha. Fica uma delícia! Aqui é o Ad Ensina e me siga para mais receitas. Ad Ensina e me sigam para mais participación. Ad Ensina.